Sétimo Governo apresenta o orçamento retificativo, o montante de milhão ato surarece em ba-presidente e Parlamento Nacional e a quinta-feira nem ato responde a necessidade de emergência na Ação União. Sétimo Governo, Lihúcio, Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Adriano do Nascimento, Rodelegação, entrega direita ao orçamento retificativo, neba-presidente e Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. Orçamento Refere apresenta ato responde a necessidade de emergência na Ação União, no reino Parlamento ato ralo reajustamento. até ter ato ralo processo internal. Um milhão ponto seis milhões, né? Lá, vos, indo a tomar close a melhorar, né? Buat, né? Reajustamento. Um milhão, né? E depois deve o orçamento e de uluc, né? Quase que aumenta tanto o reajustamento, 223 milhões de reais, mas hoje mais o reajustamento. Agora, 200 milhões de reais, mas para o reajustamento, questão de emergência importante, porque agora a nação precisa resolver isso em novembro e dezembro. Já foi em cima proposta a lei, presidente do Parlamento Nacional promete, a tua baixa queda na Comissão Especializada e a semana em dia, de lhe o Comissão C, a tua ralo apreciação na audiência, já foi em discute e a Parlamento Nacional. Então, tu compreende a situação, né, situação, não é? É que precisamos ter orçamento ratificativo ainda em 2017. O Parlamento, se for carácter urgência, orçamento ratificativo, né, também, semana ou em plenário, terça-feira, na plena de terça-feira, se baixa aquelas comissões especializadas, como a Comissão C, a apreciação e a audiência do SIRNB, comissões especializadas e da IDAC, a apreciação. Entretanto, necessidade principal do governo precisa responder rola-lays, no Tama e o programa Emergência, Macafalda Bem-Mox, em Morroquia Hospital Sira Laia, inclui dificuldade de ato de transporte em Morro Sira para o Hospital Referral. Lolita Cabral, Ferdi Soares, Ziamen.